Começou de maneira tímida na semana passada a colheita da safra de trigo no Rio Grande do Sul. De acordo com a Emater Gaúcha, até o dia 12 de outubro, última quinta-feira, 3% da área já havia sido colhida. Esse ritmo está bem parecido com o que se tinha no ano passado, quando até a data, em 2016, cerca de 2% da safra já havia sido colhida. Pode retornar aqui ao estúdio, a gente está falando sobre a safra de trigo no Rio Grande do Sul. Aqueles dados eram sobre café? Agora sim, tudo certo na tela, vamos lá. Safra atual, portanto, 3% colhida. No ano passado eram 2% e a média dos últimos 5 anos, 5%. Portanto, o ritmo está, apesar de a frente do ano passado, atrás da média dos anos anteriores. O clima tem atrapalhado bastante o triticultor gaúcho, assim como o do Paraná também. Cerca de 20% da área ainda nos campos já se encontra pronta para ser colhida, apta para colheita, indicando, portanto, já a fase de maturação final. 60% das lavouras ainda estão em formação de grãos, 15% em floração e 3% ainda em fase de desenvolvimento vegetativo. A IMATER ressalta que as primeiras lavouras colhidas já indicam baixo potencial produtivo e qualidade ruim do citrigo, situação que já estava sendo esperada pelo setor por conta das condições climáticas ao longo do ciclo que foram desfavoráveis para o desenvolvimento da cultura. A expectativa de clima daqui para frente é de chuvas ainda, fator que deve prejudicar as atividades de colheita. Também deve prejudicar outras culturas de inverno da região que ainda se encontram em fase de desenvolvimento, como a canola e a aveia.